Olá a todos, sejam bem-vindos meus amiguinhos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje aqui com o tio Danilo, nossa aula de informática, nós vamos iniciar falando sobre um novo assunto, que é o computador-computador em nosso dia-a-dia. As páginas 34 do livro e 35. Vamos lá então? Então, na página 34, nós temos o que? Capítulo 4, que é o computador, deixa eu tirar aqui, aumentar, o computador em nosso dia-a-dia, ok? E o computador em nosso dia-a-dia, nós podemos encontrar ele em vários e vários e vários locais, né turma? O nosso amigo Mark, aqui é o nosso super-herói, ele está aqui fazendo uma pesquisa no notebook dele aqui, esse é o notebook do nosso amiguinho Mark, né? E essa pesquisa que ele fez, ele descobriu o quê? Que no supermercado, nas lojas de conveniência, na padaria, lanchonete e em outros locais, utilizam o computador para registrar os preços, para marcar lá, fazer anotação no computador do que foi vendido, né? E dos itens que tem, dos itens que tem dentro do local, ok? Para calcular os valores, certo? Vamos supor, vou à padaria e lá tem um computador. Então, eu compro três pães. O que é que acontece? Lá no computador mesmo, ele já vai fazer o cálculo, né? Diretamente. Não precisa andar com a calculadora mais no bolso, né? Ali pertinho. Então, o computador, como ele está presente em muitos cantos, né? Existem outros locais também, que com certeza vocês também já viram. Vamos também conhecer? Continuando aqui, então, nós vamos até a próxima página. E olha só o que é que nós temos aqui. Aonde? Na escola, né? Praticamente todas as escolas hoje em dia têm algum computador, certo? Então, esse computador, né? Ele é utilizado, por exemplo, no laboratório de informática, lá na secretaria da escola, na diretoria, ok? E esse computador é utilizado para quê? É uma ferramenta, né? Que os alunos utilizam, que vocês utilizam para realizar as tarefinhas. A gente, pelo fato de ter acontecido esse distanciamento agora, ainda não tivemos a oportunidade de utilizar ele realmente, né? Nós só estamos conhecendo primeiro, né? As partes. E aí, mas logo, logo, eu espero mostrar e ver todos vocês utilizando o computador junto com o tio aqui, tá bom? Então, na escola, em vários locais existem computadores, ok? Tem outro local também, olha só. Às vezes, quando a gente fica rodói, né? Fica gripado, a gente vai até o hospital. Quando a gente chega lá, na mesa do doutor, né? Vai ter o quê? Lá na mesa do médico, um computador. Onde ele vai fazer as anotações, fazer as anotações das receitas de remédios que a pessoa doente tem que tomar, né? Então, em outros locais também, dentro do hospital. No hospital, é um dos locais que tem muitos computadores. Porque, geralmente, no hospital, eles tentam deixar tudo automatizado, tudo informatizado. Olha que palavra, né, turma? As palavrinhas, assim, bem diferentes, né? A gente, com o tempo, vai começando a se acostumar e aprender, né? E usar no nosso dia a dia algumas dessas palavras, certo? E aí, turma, continuando, tem outro local. Às vezes, no local onde o papai ou a mãe trabalham, certo? No caso, lá no escritório, né? Também podemos ter computadores, ok? Geralmente, em locais onde as pessoas vão para trabalhar, certo? Nesses prédios onde tem um escritório, certo? Lá também existem computadores, né? No mercantil. O mercantil também aqui não mostra, né? Mas quando você vai ao supermercado, aqui não tem, mas quando você vai ao supermercado, lá no caixa, quando você passa os seus produtos, né? Aquele biscoito que você adora. E aí, quando passa na tela, né? Que tem lá no caixa, aparece um valor, certo? E ali também tem um computador. Ele geralmente não fica muito à mostra. Você não consegue ver, às vezes, o computador em si. Ver só a tela, né? Mas existe nos caixas, certo? Um computador, ok? Com isso, turma, nós temos a atividade, né? Que é a atividade da páginas 36 e 37. Na página 36, você vai fazer o quê? Vai descobrir, certo? Quais são dessas sílabas que formam o nome dos profissionais abaixo. Olha a figurinha. Parece com quem? Parece com o quê, né? Então, você vai pintar as sílabas, né? Para formar uma palavrinha. E aqui embaixo, você vai dizer qual é o local de trabalho. Nessa outra, olha só a imagem. Quem é ele? Aqui está bem fácil, né? E aí, você vai pintar as sílabas que formam o nome desse profissional. E aqui abaixo, você vai dizer o local de trabalho dele. Continuando aqui, aí aparece aqui também um super vilão, né? Em nosso livro. O bug. Vou continuar. Aí, nessa segunda página, você vai... Você nesse quadro aqui, ó. Nesse quadro. Que vocês estão vendo, ó. Nesse quadrado aqui. Vocês vão desenhar o quê? Desenhar um local que você costuma ir. E criar o uso do computador. Pensem aí no local que o tio não falou. Talvez que vocês já foram ir lá. O pessoal usa o computador em muitos locais. Ok? Capricha no desenho, tá bom? Pode usar lápis de cor. Ok? E utilizem, certo? Todo o espaço. Tentem utilizar todo o espaço desse quadro. Tá bom? Com o seu desenho. Então, o tio vai ficando por aqui. Uma ótima atividade a todos. Muita saudade de vocês. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.